Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais um momento para o Pergunte ao Pastor e nós queremos ser benção em nome de Jesus. As minhas respostas são simples, mas eu espero que seja uma grande benção na sua vida em nome de Jesus. Ô Keiler, legal, muito obrigado pela sua participação. Você me coloca aqui o que eu acho sobre perder os cultos no final de semana para viajar, mas em cada viagem você tem comunhão, tem aprendizado, vale. Olha, que benção. Uma coisa muito importante é que nós fomos criados, lá no livro de Isaías, assim, povo que eu formei para que me desse louvor. Você foi salvo e alcançado para dar louvor a Deus. Prestar culto a Deus é fundamental, porque quando nós nos reunimos na igreja, nós estamos focando, naquele momento nós vamos prestar culto a Deus. Dá para você entender? Prestar culto a Deus. A gente pode celebrar em qualquer lugar, a gente viaja, a gente passeia, a gente vê tudo que Deus fez, a gente celebra, mas eu preciso parar para prestar culto a Deus. Mesmo que você esteja passeando e vendo muita coisa bonita e tal, você precisa entender que você foi salvo para prestar culto a Deus. Engraçado, Jesus frequentava a igreja. Sábado ele estava na igreja. Jesus frequentava a igreja. Os discípulos frequentavam, sempre estavam unidos. O Salmo diz, ó com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Então o que acontece? Quando a gente vai se dando, e o diabo é terrível, né? Sempre tem uma boa viagem, sempre tem uma boa oportunidade, sempre tem alguma coisa boa e a gente vai tentando espiritualizar. Não, mas eu fiz, eu dei folheto, eu falei, tal, 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 mas não prestei culto a Deus, não estive reunido com os irmãos para celebrar. Vai fazer falta lá na frente, em nome de Jesus, tá bom? Então, quer uma orientação, queridão? É, viagem, tal, tal, mas não abra mão do teu culto a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa, o Gilmar. Gilmar me pergunta como é a vida de um pastor? Meu irmão, a vida de um pastor é adrenalina, cara. É uma grande bênção e a gente está sempre nessa adrenalina. A gente nunca sabe direito o que vai acontecer. O pastor, ele passa a ser referência para todo mundo. No entanto, quando o pastor está aborrecido, ninguém entende. Quando o pastor está com problema, todo mundo acha que o pastor tem que estar, parece que sempre pronto, ligado. A vida de um pastor é uma adrenalina. Na verdade, Gilmar, você só vai entender se você andar junto de um líder, você vai entendendo essa ação. Ora, nós estamos felizes. Eu me lembro um dia que eu participei de manhã de um funeral, depois de uma crise conjugal, uma separação, depois eu participei do nascimento de uma criança e fiz um casamento à noite. Quer dizer, num só dia eu fiz tudo que é o sistema da nossa vida. Morreu, separou, nasceu, casou e você emocionalmente, você está sempre nessa adrenalina. Meu pastor, meu tio, que era pastor, ele dizia o seguinte, que pastor morre ou do coração ou de acidente. Era a palavra do meu tio. Não, pastor morre ou do coração. Por quê? Porque está sempre variado. Ou de acidente, porque está para lá e para cá. Essa é a vida de um pastor. Tá bom? Obrigado, Gilmar. Que Deus abençoe a sua vida. Ah, outra coisa. O Gilmar, ele faz uma outra pergunta aqui sobre salvar a família. Olha, esse é o grande desafio. O apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É muito importante a gente ter isso como alvo, salvar a família, mostrar o caminho, ajudar os nossos familiares a terem um encontro com Jesus. E isso começa a partir da sua vida, Gilmar. Você, você leva Deus a sério, você se santifica, você busca o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer maravilhas a partir da tua vida. Tá bom? Gilmar, que Deus abençoe, mas creia nisso. Deus tem milagres para você e para a sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Queridos, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. As suas perguntas sempre nos ajudem. Ajuda tantos outros, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Ajuda tantos, em nome de Jesus. Tá bom?